Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, só queria passar aqui pra vocês 3 avisos rápidos. Primeiramente que você entre no grupo do Roblox do canal, fora o fato de você comprar as skins e tá ajudando o canal, só de você ser membro você já participa de futuros sorteios, mas isso fica entre nós, tá? Segundamente que você entre no Discord do canal, fora o fato de a gente ter jogos e RPGs criados pelos próprios moderadores incríveis lá do Discord, você também fica por dentro de todas as novidades dos jogos que eu trago aqui pro canal, Bloxfruit, Demonfall e assim por diante, ok? E terceiro, mas nem por isso menos importante, lembra de seguir lá no site rostinho, a gente tá fazendo live lá direto, e só lembrando que todos os cortes dessa live saem lá no canal secundário, react e assim por diante, então lembra de seguir os dois lá. Agora, bora pro vídeo que eu já enrolei demais, bora lá. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gendra aqui, e hoje, pessoal, estamos aqui novamente no Project Mugetsu, só que hoje, rapaziada, no menu, porque o que acontece? Pra quem viu o último vídeo que eu postei dele aqui no canal, tá sentindo que eu obtive finalmente a minha Shikai aqui, no meu personagem do primeiro slot que eu pude criar, só que uma coisa que eu não comentei sobre Soul Ripper, eu acho, na verdade, que eu não comentei, mas caso eu tenha comentado, fica aqui o comentário novamente, tá? Pra relembrar vocês, que é o seguinte, Soul Ripper não tem tanto conteúdo ainda nesse game, rapaziada, se eu não me engano, ainda nem tem Bankai no jogo, tá? Isso por enquanto, porque aí, pelo que eu vi, a gente já vai tá recebendo Bankai pra gente tá testando e trazer pra vocês, ok? Isso é algo que eu não posso confirmar 100%, mas fiquem na guarda, que logo a gente vai ter mais vídeo de Soul Ripper no canal. Só que hoje vai finalmente tá começando o nosso caminho como Hollow, porque se Soul Ripper não tem tanta coisa pra gente tá mostrando, Hollow por outro lado tem muita, mas muita coisa, ok? Então agora o foco vai ser esse, eu vou tá comprando um outro slot aqui e meio que testar, ver como é o começo de Hollow, vai ser bem parecido como foi lá no primeiro vídeo, porque assim eu acho que fica um pouco melhor pra gente tá compreendendo como é que é a experiência de jogar como Hollow, até porque o foco desse vídeo é esse, tá? Eu tô fazendo isso, pessoal, agora porque eu vi que muitos de vocês gostaram, o apoio foi gigantesco, eu até queria agradecer vocês, porque o feedback tá muito, muito bom nesses últimos dias, tá? Muito obrigado, tá, rapaziada? Não só aqui no YouTube, mas lá no TikTok também, pra quem não me segue lá, vá seguir que ajuda pra caramba, pois lá, obviamente, eu já postei, eu vou tá postando hoje ainda o showcase completo da Shikai do Miyamoto, tá? Eu acho que é Yamamoto, se eu não me engano, o nome do personagem, perdão se eu fiz a pronúncia errada. Mas é isso, e antes de começar, pessoal, já lembra, tá? Curte o vídeo, se você gostar, obviamente, do canal, se inscreva também pra ativar o sininho, tá? E compartilha pra geral, e lembra também de deixar o seu comentário, caso alguma informação eu tenha deixado passar despercebido, sabe? Então comentem aí. Obviamente, se eu fizer algum comentário errado, pode me corrigir tranquilamente, que ajuda muito, até porque, como eu falei anteriormente, eu não vejo Bleach há muito tempo, então pode ser que uma coisa ou outra eu deixe passar, ok? Mas agora, sem mais enrolação, bora tá comprando o segundo slot, pessoal, 700 Robux eu coloquei na minha conta aqui rapidinho, cara, 700 é muita coisa, mas compra aqui, e simbora, testar aqui. O bom que a gente já tem logo dois slots aqui, logo de make e ganho já, né, rapaz? Esse daqui é o segundo e o terceiro. Agora a gente vai tá criando o nosso personagem, já volto com vocês pra gente tá começando aqui o nosso caminho como o Hollow, bora lá. Ok, pessoal, criei aqui o meu personagem, e uma curiosidade aqui, até interessante a gente começar aqui em nosso caminho, primeiramente que o meu personagem, sim, foi feito pra ser parecido com o Itigo, tá? E outra coisa também, pessoal, é que, mano, eu não vou nem mostrar nesse vídeo, tá? Mas eu peguei um clã mítico, não nesse slot, eu tô usando o terceiro, porque nesse segundo eu peguei um clã mítico tão bom que, cara, eu falei aí pra mim mesmo, eu vou usar como seu Reaper e mostrar nos próximos vídeos. Então ele fica logo, make um spoiler aqui, logo um aviso, tá, rapaziada? Mas bora lá, então, tem aquele aviso inicial que apareceu anteriormente pra mim, né, que fala onde vai ficar o Kyosuke Urahara, né, eu acho que é esse o nome dele. E o Aizen, obviamente, vai tá indo lá com o Aizen, né, rapaziada? Porque, obviamente, o meu objetivo nesse vídeo é se tornar um Hollow, tá? Então bora aqui com o Aizen rapidão e fazer a primeira missão aqui pra ver se é tão simples, né, se de fato é realmente simples aqui fazer isso no game, como foi lá com o SoRipper, tá? Beleza, ele vai mandar o diálogo aqui falando que eu acho que eu tô atrapalhando ele enquanto ele dorme, é isso? Cadê? Eu acho que ele vai perguntar se quer me tornar um Hollow. Ok, clica que sim aqui então, né, rapaziada? E pronto, né, eu acho que agora ele vai passar uma missão que é pra mim derrotar Maticifadu de Almas, ok? 21, no caso, né, ele mostrou vários aqui pelo mapa, pelo que eu vi, né, esses de verde aqui, eu acredito que seja isso, tá? Então bora procurar um lá na frente, então a gente já encontra ele aqui na frente, enfrenta ele e assim a gente se torna o Hollow, aparentemente, tá? Então, cara, que bom, foi bem fácil até pra falar a verdade, achei que ia ser um pouquinho mais complicado, até feliz, muito feliz mesmo, porque eu achei que ia ser um pouquinho mais complicado mesmo, mas bora lá, rapaziada, chega aqui nele, né, não vou nem cortar essa parte, cadê? Será que ele vai me matar, cara? Eles são bem fortes, né, que eles têm esses ataques deles aí, mas eu acho que não vai dar pra ele não, beleza, bora bater aqui logo então, né, ok, acho que agora é só defender que a gente consegue, tá, ele vai passar o combo dele tudinho, eu acho que eu consigo defender tudinho, né, brabo, consigo sim, boa, agora levanta ele aqui, beleza, brabo, defende, opa, ele defendeu, então, ataca aqui agora, né, beleza, consegui, cara, bem simples, né, bem simples mesmo, e pronto, eu acho que eu me tornei, eu tenho que falar com ele, eu acho que agora eu tenho que falar com ele mesmo, né, eu consegui completar a missão, então bora voltar lá com o Aizen, ok, fala com o Aizen aqui, né, rapaziada, e eu acho que é isso, né, eu acho que eu vou conseguir finalmente me tornar, né, cadê, bora ver aqui, quero me tornar o Hollow, sim, será que ele vai passar outra missão, é isso, ou simplesmente me tornei, aí consegui, cara, me tornei o Hollow, eu não sei se a minha aparência vai mudar, eu tenho quase certeza que vai, né, só pra, é, exatamente, minha aparência mudou, eu fiquei desse jeito aqui, cara, muito feio, mas tudo bem, né, cara, foi muito engraçado, cara, mas beleza, agora o que a gente faz é o seguinte, eu acho que a gente tem que falar com esse carinha aqui, será que seria isso? deixa eu ver aqui, porque agora a gente vai ter que, né, pera aí, teleportando para o jogo, ah, então eu não tô no mapa, é isso, eu não entendi, bora esperar então esse tempinho aqui, que aí eu acho que a gente vai fazer alguma coisa, eu acho que a gente vai ter que pegar alguma missão aqui inicial, e depois a gente verifica isso, né, oxe, mano, isso é novo pra mim, eu não sabia disso, eu sou teleportado diretamente pra outro local, e tem um bem ali, será que eu tenho que enfrentar ele aqui? Será que seria o correto se eu enfrentar ele? Cadê a equipa aqui, o soco, bora, ok, né, levanta ele, eu acho que dá pra levantar, eu tenho quase certeza disso, vai, defendeu ele, então, já bate aqui nele, né, ok, né, ah, é um pouquinho mais lento, né, cara, tá, tudo bem, eu acho que não faz mal não, vou até aguardar aqui, cadê, errou ali, ataca, ataca, consegui, ah, eu consegui enfrentar ele aqui, eu tenho que comer isso aqui, eu tenho quase certeza que é isso, né, cadê, bora se alimentar então aqui, comer o máximo possível aqui, né, cara, que eu acho que vai ter, eu vou ter que fazer alguma coisa, né, possivelmente nem uma barra lá carregando, eu tenho quase certeza que também isso aí vai ser útil, só que eu tenho que ver também o menu, né, pra ver o que que, no caso, se dá pra fazer alguma coisa já no menu, né, é, não dá pra comer mais nada, ok, então bora clicar aqui no menu, só pra gente ver um negócio que é o que, habilidades, cara, eu quero ver, cadê, espada, eu não tenho espada, né, obviamente, né, eu não sou a arrancar, ah, tem um punha só com o vasto lord, é isso, então a gente só pode pegar isso aqui, aparentemente, né, que a gente compra com o dinheiro normal do game, então, a gente vai comprar, simplesmente, compra isso aqui, ok, né, já peguei equipa já, cadê, equipa aqui, ok, esse aqui também dá pra comprar, então, já compra aqui equipa, dá pra comprar aqui, não? Não dá pra comprar? Oxe, não dá pra comprar, não? Ah, dá pra comprar sim, beleza, a gente conseguiu comprar, e esse aqui é com 50 de experiência, é isso? Cadê, a gente não tem maestria, né, a gente vai ter que ter maestria, só pra ter certeza, o que que faz cada um? Bora ver aqui, da hora, massa, legal, e esse aqui é aquele lá que o cara acabou de utilizar, né, né, aparentemente é bem lento, né, e tem reat isso aqui também, que recarrega sozinho, aparentemente, tá, só que de missão, eu não sei qual é a missão que a gente tem que pegar aqui, não, cara, porque eu tenho gosto de ter alguma coisa pra cá, tá, mas aparentemente, no caso aqui, sendo hollow, basicamente eu acho que eu vou ter que solpar de level, né, que eu acho que uma hora ou outra eu vou ter que virar vasto lord ou algo do tipo, não, eu tô bem confuso logo de primeiro, né, vocês podem ver como eu falei pra vocês, eu não vejo vídeo, tá, rapaziada, eu realmente tento fazer as coisas sem realmente ver vídeo, sem ficar perguntando, porque é a experiência que conta, né, cara, eu sinceramente eu acho que vai ficar meio chato se eu ficar perguntando pros outros, porque vai ficar muito fácil, já vou saber as coisas e tal, então eu acho que é melhor que eu descubra sozinho, né, pra ser bem sincero com vocês, né, cadê, vai, bati aqui nele, boa, ataquei ele aqui, e, dá um soco no chão, é, deu certo, cara, deu bom, deu bom, bora, tá com isso aqui nele aqui logo, vai, beleza, ah, ele defendeu bem na hora, boa, boa, jogou bem, jogou bem, jogou bem, agora vai ver aqui, cadê, eu acho que eu consegui derrotar, consegui aqui, mano, no último hit dele, velho, eu acho que se eu me alimentar, eu consegui regenerar a vida, não, pior que não, cara, eu não consegui regenerar a vida, mas eu não entendi, qual, o que, no que que se consiste essa parada de comer, pra que que eu devo comer e tal, o que que dá em si pra mim, porque eu até agora não achei, é, o motivo principal pra isso, né, tá, sem pânico algum, mas eu acho que aquilo ali é um poste, cara, eu tenho quase certeza de, não, calma aí, eu quero chegar um pouquinho perto dele, porque, bom, aparentemente, pelo que eu entendi, eu tenho que encher essa barra, eu tenho quase certeza que é isso, cara, porque lá, quando eu era um Surriper, né, essa barra se vê pra mim, ativar o meu Reatz, cara, olha o tamanho, mano, eu não vou nem chegar perto, porque se eu morrer, e essa barra for resetada, eu vou ficar triste, então, bora chegar um pouquinho pra longe, daqueles bichos lá, e bora derrotar só mais um inimigo, que eu acho que aí sim, dá pra gente conseguir, finalmente, sair dessa forma, cara, ou ganhar algum ataque, ou algo do tipo, porque tá chato já esse aqui, cara, na moral, vai, bate aqui nele, boa, consegui aqui, tá, acho que só mais uma vez, já consigo já, deixa eu ver, ok, defendeu, ataque tão aqui, logo, então, ok, ataquei, e pronto, eu acho que foi, né, cara, eu acho que agora é só eu pegar, então, né, e me transformar ou algo do tipo, será que eu tenho que fazer, no caso, digitar, que nem da última vez que eu tinha que fazer, no caso, né, que é tipo awakening ou algo do tipo, deve ser, né, cara, talvez seja isso, então, vou até testar isso logo, tá, aparentemente, pessoal, eu acho que pra mim realmente pegar e sair dessa forma, no caso, uma evolução, como tá dizendo aqui, eu tenho que me alimentar, aparentemente, de alguma dessas peças que caem no chão, quando eu derroto os inimigos, no caso, tá, eu tenho que consumir 625, assim, eu vou poder finalmente me tornar um ouro, que eu tenho quase certeza que é aquele grandão que a gente viu ainda agora, que a gente não quis enfrentar, ok, então, eu acredito que possivelmente isso aqui não vai dar ainda pra gente utilizar, só vai dar pra gente utilizar, eu acho, de fato, isso aqui, quando a gente se tornar vasto Lorde ou algo do tipo, ou quando a gente bloquear essa habilidade bem aqui, né, rapaziada, que a gente não conseguiu ainda, que é o Hoa, tá, eu tô chutando essa parte aqui agora, até comprei, na verdade, que eu não faço ideia do que faz, né, ah, é aquele grito lá, ok, né, então, aparentemente, isso que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que se alimentar, eu vou fazer esse off pra ser bem sério, porque vai demorar muito, cara, vai demorar muito mesmo, então, acho que não vai compensar muito a gente fazer isso no vídeo, tá, mas, basicamente, isso que a gente vai ter que fazer, vai ter que vular pra Oco, e depois do Oco, eu acredito que seja vasto Lorde ou algo do tipo, né, possivelmente vasto Lorde, vasto Lorde verdadeiro, e assim por diante, então, comentem se vocês querem sair, aí, tá, esse, no caso, seria um mundo aqui, né, cara, que eu vou ter que ficar por enquanto, eu não posso sair daqui aparentemente, eu acho que por enquanto, no caso, né, agora, depois que a gente terminar alguns caminhos, a gente vai finalmente poder sair desse local, e aí eu trago mais vídeo pra vocês, ok, mas, comentem se vocês gostaram disso, eu achei bem curioso, cara, achei um pouco diferente, pra ser bem sério, me lembrar um pouquinho do seu Reap, porque a gente já meio que já tinha feito um caminho parecido lá, né, cara, a gente só não vinha pra esse mundo, mas a gente tinha essas evoluções por diante, mas fiquei bem curioso, bora ver como é que vai ser nos próximos vídeos, mas o vídeo foi bem curto, esse meio que foi o começo aqui, como rola, como falei, não vou fazer tudo isso em vídeo, tá, rapaziada, só num vídeo, porque, porque na minha opinião, vai ficar muito legal, porque vai ser muito tempo de vídeo, e a maioria do tempo vai ser a gente batendo naqueles bichos, então, em vez de a gente fazer isso, é a gente deixar isso com o próximo vídeo, ok, mas, pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, comenta o que acharam aí, comenta o que vocês querem ver nos próximos vídeos, mas, pessoal, tamo junto, segue lá o TikTok, vai sair muito vídeo pra lá, e, até o próximo vídeo, The Project Muguetes aqui no canal, tamo junto, e até a próxima, pessoal, fui! E aí